Olá meninas, fala oi Luque. Novidades para amanhã quinta-feira dia 17, tá lembrando? Quem quer a peça, gente, é do meu WhatsApp, tá? Quem é de outro estado, quem não pode vir na loja 19-999-298889, tá bom? Somos de Rio Claro, interior de São Paulo, mas entregamos para todo o Brasil, tá bom? Eu atendo o WhatsApp depois que eu abro a minha loja física, né? Porque eu tenho a loja física, então lá para as 10 horas eu vou atender o WhatsApp. Gente, tem que mandar os prints, tá? Não consigo falar no WhatsApp que está acontecendo, não sei, eu quero a blusa amarela. Gente, é muita coisa, então tira a print. E quem vem, vem logo às novas para pegar essas coisas boas. Gente, ó, veio essa sainha, ela veste um P e ela vai estar por R$27,00. Mas, meninas, olha, lembrando que quem prova na loja, gente, sobre troca, deixa eu só falar rapidinho. Provou na loja, não tem troca, não provou um dia para troca, tá? Por favor, gente, não insista, por favor, tá bom? Tem até o papelzinho lá nos espelhos, tá? Gente, olha que lindo esse vestido com bojo. Ele marca G, serve para mim, gente, ó, maravilhoso. E ele vai estar por R$36,00. Esse aqui é um estilo tubinho, tamanho R$42,00. Gente, olha que graça. E vocês vão ver o preço que babado, R$27,00. Essa saia, gente, é uma saia da Cortelli nova, tá? É uma saia longa. Não, gente, olha isso aqui. Da Cortelli, tamanho G, longa, por R$49,50. Eu consegui mais algumas blusinhas, porque foi bastante gente na loja e não conseguiu aquelas blusinhas de R$9,00, R$18,00. Consegui alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Ó, regatinha, tamanho G ou GG. Ela está por R$18,00. Veio esse chemise, gente, olha, jeans, que lindo. Ele marca G, mas não é, tá? Veste um N e ele vai estar por R$40,00. Vestidinho, olha que graça, gente. Ele marca P, mas o N também serve, porque, ó, ele estica, tá? Novíssimo, R$36,00. Veio essa blusinha, gente, ó. Ela marca tamanho GG, R$18,00, novinha, tá? Só não puxa aí com etiqueta, tá, Luke? Por favor, pega daqui, ó. Pega daqui de cima, ó. Gente, ó, veio essa blusa nova, tamanho GG, mas este é um G também, R$27,00. Esta outra blusa, tamanho GG, ó, estica, R$18,00. O Luke quer ajudar ele a ficar bravo quando eu ponho a roupa pra lá. Estressado. Gente, olha essa daqui, um tecidinho ótimo. Tamanho, deixa eu ver. Tamanho GG, R$18,00. Essa regatinha também tá um ruxinho, ó. Ela marca tamanho GG, R$18,00, mas eu acho que serve G também, tá? Essa daqui é uma blusa no GG, ó, R$18,00. Ó, Lula. Pega de cima, meu amor. Ó, olha essa saia, gente, que linda, plissada, de poá. É uma saia midi, tamanho M, R$36,00, tem corrinho embaixo. Blusinha, olha que azul lindo, tamanho M, R$18,00. Essa daqui é de academia, né, aquelas calças um pouquinho mais curtas. É nova, tá? R$27,00, tamanho M. Gente, olha essa blusa novinha, tamanho G. E essa já acho que é GG, meninas, porque olha aqui. Essa é um GG, mas marca G. Olha que linda. E ela está por R$27,00. Essa daqui, tamanho G, meninas, R$18,00. Aqui não, amor, ó. Gente, essa daqui é novíssima também, ó. Tamanho G, um G grandinho até, tá? R$27,00. Essa daqui você não vai por lá? Essa daqui, meninas, tamanho G ou... Ah, não, é GG, tá? R$18,00, regata. Essa daqui, gente, é tamanho G, é de amarrar, ó. R$18,00. Essa daqui é masculina da marca Reserva, tá? Tamanho M por R$18,00. Essa daqui, ó, tamanho GG, R$18,00. Calça nova, gente, ó. Tamanho G1 é um GG, tá? Estica super bem nova. Olha que linda. E ela vai estar por R$45,00. Essa blusinha é tamanho GG, vai estar por R$9,00. Mais uma blusinha, R$18,00 essa daqui, tá? Tamanho GG. Essa daqui é tamanho GG, R$18,00. Cuidado, Lu, que pega de cima, mãe e mãe. Já falo pra você. Esse aqui é um vestidinho, gente, ó. Tamanho GG, R$18,00. Blusinha de poá, tamanho GG, R$18,00. Gente, aproveita essas blusas, porque é difícil chegar a GG, hein? Teve sorte de chegar hoje e ontem. Essa daqui também é novinha, tamanho G1, que é um GG, ó, que ela estica. E ela vai estar por R$45,00 também, tá, gente? Ó, olha que linda essa calça. Blusinha, R$9,00, meninas. Ó, tamanho GG, R$9,00 pra usar em casa, pra trabalhar. Essa daqui, meninas, marca N+, eu achei, ó, um N grande, tá? Um G serve tranquilo, R$18,00. Essa daqui é tamanho GG, R$18,00. Essa daqui é nova, tá, gente? Olha essa regatinha aqui, showzinho. Ela é tamanho GG, R$27,00. Linda essa peça. Blusinha tamanho M, meninas. Olha que graça, R$18,00. Esse aqui é um cardigan. Ele veste um M, tá, gente? Marca G, ó. Mas eu acho que um M é melhor, ó. Ela é um cardigan mais compridinho, ó. E ele vai estar por apenas R$27,00. Essa blusinha é R$9,00. Ela é tamanho GG. Baratex, gente. Vem aqui economizar, hein? Né, Luke? Ó. Essa daqui novinha, tamanho GG, R$18,00. Essa daqui é de imensação, tamanho M, R$18,00. Short, meninas, ó. Tamanho 54, ó. Com aicra, tá? Tamanho 54. Vem mais pra cá, meu amor. R$36,00. Essa daqui é uma bermuda, ó. Com aicra, tamanho 54. Ele vai estar por R$27,00. Gente, olha que legal esse top, tamanho GG. R$20,00, tá? Esse topinho. Esse aqui é tamanho GG. R$18,00. Minas, essa daqui tá mais simplesinha, tamanho GG. R$9,00. Essa daqui é R$9,00, tamanho G. Opa, é assim. Essa daqui é R$9,00, tamanho M. Essa daqui é R$18,00, tamanho M. Essa daqui é R$9,00, tamanho GG. Essa daqui, ó, tem coisa pintada por isso, tá? Essa daqui, ó, ela é R$18,00, com a linha V, tamanho GG. Essa daqui é novinha, meninas, ó. Tamanho GG, R$18,00. Aqui é a saia preta, bem. Ó. E essa daqui é uma saia pintada nova, tamanho P, R$36,00, tá? Agora vamos de algumas bolsas que a gente conseguiu, ó. Colocar. Vou pegar essa mais baratinha, ó. Essa, vamos mostrar essa daqui também. Pega aquela de unicórnio, né, com a mamãe. Isso. E essa daqui, ó. Vamos lá, gente, ó. Pra praia. Ó, amo verão. Ela vai tá por R$15,00, tá? Tem zíper na... Em cima. Essa de unicórnio vai tá por R$15,00 também. Tem o zíper. Essa também, ó. Essa daqui, além de ter o zíper, ela tem alcinha transversal. Ela vai tá por R$20,00. E essa daqui, mais simplesinha, vai tá por R$10,00. Mas também tem o zíper, tá? Pega as outras. Essa daqui, gente, ó. Da Mary Kay. Olha que lindona que ela tá. R$35,00, ó. Tem alcinha transversal. E ela é bem espaçosa. Essa daqui, meninas, eu vou fazer R$10,00, tá? Essa transversal. Porque tem que dar uma costuradinha aqui, ó. Então, por isso que eu vou fazer baratinho. R$10,00. Essa daqui é uma mochilinha. R$20,00, gente, ó. Essa mochilinha. Essa tá bonita, gente. Olha que mochilinha mais linda. Acho que é impermeável também, viu? Tenho certeza, ó. R$40,00, tá? Essa mochilinha. E por último, essa daqui. Novinha também, tá, gente? Ó. Com alcinha transversal, ela vai tá por R$40,00. Tem que falar tchau, Luque? Tchau, gente. Espero todo mundo amanhã, quinta-feira, né, Luque? Tchau. Beijo. Tchau.